Primeiro se apresentem pra galera aí, apresentem a banda, né, que por mais que eles não estejam aqui, apresentem a banda pra galera aí. Nós somos a banda Rosa Sul, uma banda que foi criada há mais ou menos um ano e meio. E a gente... Hoje somos sete músicos, no caso. É eu, Anderson, no caso. O Leandro é o nosso tecladista. A gente tem também o Denner, que é o nosso baixista. A gente tem o Joe Cavaleiro, que é o nosso baterista. Temos também o Vitor Farias, que é o nosso guitarrista solo. Agora temos também o Marcelo Celesa, que é o nosso percurso. E temos também o Marcelo Calango, que aí é o nosso saxofonista. O batera já é o nome e já diz, né? Cavaleiro. Cavaleiro. Imagina, o homem tocando. Se vem no sangue dos cavaleiros, vai dar, dá, dá mesmo. Ô, meu, conta pra mim assim, ó. Como é que começou a banda? Como é que vocês começam com a Rosa Sul? Cara, assim, a gente, na verdade, tinha a ideia inicial de estar fazendo alguns ensaios, assim, entre a galera que curtia fazer um som. Então, no caso, a gente reuniu entre amigos, assim, os mais próximos, que queriam fazer um som e tudo mais. E aí a gente combinou de, ó, vamos fazer um ensaiozinho no estúdio, coisa e tal, não sei o que. Só que, no fim das contas, o que que aconteceu? Era uma galera que a gente chamou, e aí, tipo, a maioria era tudo, tipo, veio da viola, guitarra ali no máximo e tudo mais. Então, a gente começou a, meio que, bater cabeça, quem que ia tocar tal instrumento, coisa e tal. Tinha dez guitarristas, mesmo. Dez guitarristas lá. E a gente fazendo som, mas, né, a gente tava lá brincando, coisa e tal, não sei o que. Na primeira ideia, como eu falei, né. E aí, o que que acontece? Nessa formação inicial, digamos assim, a gente tínhamos dois músicos, no caso. Um é o Roger, que fazia a batera pra nós. E o Eros, que são dois músicos que hoje eles tocam na banda Souls, que é uma banda massa aí, do rock também. E aí, por fim das contas, eles, como a gente tava querendo vir um pouco pro lado do reggae na época, e eles estavam querendo um pouco vir pro lado do rock e tudo mais, deu uma divergenciazinha, assim, na situação, assim, de músicas a serem tocadas e tudo mais. E aí, eles preferiram dar uma pausa ali com nós e voltar com a banda antiga deles, que daí eles já tinham uma banda há muitos anos atrás, né. Mas aí, nessa época que vocês tocavam meio rock, meio... Era... Já era Rosa Sul? Não. Sim, sim. Já já. É, na verdade, não tinha nome, né. Sim, era só uma... Era só uma aglomerada da galera, a gente fazia os ensaios e tudo mais, mas não tinha, assim, um projeto definido do que que ia ser feito, era só mais ensaios mesmo. Como eles voltaram com a banda, aí a gente ajeitou a casinha, assim, tipo, ah, o fulano vai pra guitar, o outro vai pra guitar solo, o Denner aí foi pro contrabaixo. Sim. Aí a gente já foi atrás de um baterista, que na época foi o Felipe Wellington. Sim. Que é um cara da rexinga até, inclusive. Abraço pra ele, inclusive. E... E aí, no caso, nisso, a gente começou a fazer o som, não tava curtindo o som e tudo mais, mas a gente achou que tava meio vazio, assim, tá ligado? Então daí a gente pensou, bah, ó, meu, precisamos botar mais algum instrumento, um tecladinho daqui a pouco, alguma coisa do tipo. Aí eu lembrei de anos atrás que eu conhecia o Leandro, que a gente já tinha feito alguns sons aí pela noite, coisa e tal, porque a gente, assim, mal ou bem a gente nunca teve banda formada, coisa e tal, mas ainda assim a gente já tocava em vários, tipo, aniversário, noitezinha, luau, ou parada do tipo, entendeu? Então eu já conhecia o Leandro de anos e eu sabia que ele tocava um teclado. Aí eu chamei o Leandro, o Leandro prontamente já pilhou. Bora. Aí a gente fez um som lá junto com ele e tudo mais. Quando o Felipe Wellington precisou também dar uma saída da banda, pelo fato, né, que tava com carga apertada e tudo mais em relação ao trompo dele, daí o Leandro disse, ah, meu, eu tenho um cabeça pra tocar que tocou comigo na época, né, foi com o Gabriel Abrantes, né, que é um músico conhecido aí até do estado e tudo mais. E eles fizeram um projeto nas antigas, né, e aí acabou que fechou com ele, chamou o Joe daí, o Joe veio tocar com nós, e daí, cara, só foi, porque o Joe daí é um cara que já vem da música há muito tempo. Já tá calejado. Já é calejado, já sabe de uma galera que faz som e tudo mais, e aí ele já trouxe o Celeza, que é o Percurso, o cara é um fenômeno, não tem falar do cara também. E daí nisso já conseguimos já também o Calango, foi uma situação bem do nada, assim, que a gente conseguiu ele também pra tocar sax pra nós, porque a gente foi num som lá em Alvorada, no aniversário do Joe, que tava uma galera, música lá, e daí, no caso, o pessoal tudo músico, e daí começamos a fazer um som e tudo mais, daqui a pouco chegou um saxofone lá, e o cara começou a tocar em cima tudo, daí nós babam, é tudo, tá ligado? Aí já chamamos ele também, já pilhou super, tá ligado? E aí só foi. Já foi já com a segunda intenção, já. Só foi, cara, só foi, assim, tá ligado? Foi muito natural, assim, a parada foi acontecendo. É que bom, né? Porque é complicado o cara achar músico hoje em dia, né? E vocês tocam mais de uma banda ou eu toco só na... Não, eu e o Leandro, a gente só toca na Rosa Sul, mas tem outros músicos ali da banda que eles fazem outros projetos, no caso. O próprio Joe mesmo, ele toca na Quimática, acho que é o nome, e na Natura, né? Sim. Que foi uma banda, inclusive, que fez um show com nós agora no último sábado. Sim, porque é complicado tu achar músico que não esteja em outras bandas, né? Porque a galera tem vários projetos, né? Tu conhece o Mac, que é assistindo? Sim, sim. Então, é que o Mac tinha 200 bandas, né? Você vai olhar, o cara toca em tudo. Ah, o Mac, se tu bobear, assim, tu dá duas, três voltas na noite, tu encontra. É, ele tocando, exatamente.